A justiça mantém um galpão onde guarda as suas provas, as provas dos crimes. Como o camarada cometeu o crime, está lá a prova, guarda lá, armazena e daqui a pouco a gente vai lá fazer perícia. Pega uma faca, bota a faca lá para periciar depois. Revolve é a mesma coisa. Controle remoto, tudo. Tudo armazenado nesse depósito. O Ministério Público do Piauí acionou o Conselho Nacional de Justiça após um sumiço de controle remoto que foi utilizado por um casal para roubar um veículo. Esse equipamento era essencial para a apuração do crime e foi para esse depósito. Só que no depósito ele se perdeu. E aí, como é que está a situação desse depósito? Por que não existe esse cuidado com guardar as nossas provas? O repórter Tiago Mello traz as informações para nós. Este casal foi preso em flagrante em posse dos objetos que tinha acabado de furtar dentro de um carro no bairro Morada do Sol. Eles usavam um controle de portão automático para manter o veículo-alvo aberto. A mesma modalidade foi utilizada pelo suspeito que entrou numa caminhonete estacionada na Avenida Homero Castelo Branco semana passada. O criminoso, que levou um notebook e outros pertences da vítima, ainda não foi localizado pela polícia. O 12º DP, que cobre a área nobre da Zona Leste, identificou nos últimos dois meses cerca de 20 suspeitos envolvidos em arrombamentos e furtos em veículos. A Justiça determinou buscas contra os investigados, mas não decretou prisões. Tão difícil quanto prender é manter esses criminosos atrás das grades. Uma dificuldade, digamos, diferente, foi relatada à nossa equipe pela promotora de justiça que atua na terceira vara criminal de Teresina. Ao requisitar uma perícia em um controle remoto, utilizado em um furto em veículo, semelhante ao que vimos no início da reportagem, ela descobriu que o dispositivo apreendido e que deveria estar guardado, tinha sido jogado fora. Um dos principais elementos de prova foi descartado antes da finalização do processo. Nesse caso, porque foi ouvido, se tentou ouvir o juiz e não o Ministério Público a respeito do descarte desse objeto, acabou ele por ser descartado. Na verdade, foi feito um procedimento, mas por falta da oitiva, eu acho, no caso, que deveria ser feita é do Ministério Público. E foi ouvido, tentou-se ouvir o juiz, o juiz não deu nenhuma resposta, não se manifestou contra esse descarte e descartaram realmente. A consequência prática deve ser a redução da pena do acusado, que responderá por furto simples, com pena de um a quatro anos, ao invés do furto qualificado, que prevê pena de dois a oito anos de reclusão. A promotora ingressou com uma reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça, requerendo a suspensão de todo o descarte de objetos anexados a processos em andamento. O armazenamento é de responsabilidade do Poder Judiciário. Junto ao pedido, está anexada uma foto do depósito judicial, localizado no bairro Redonda, onde fica o material. A imagem mostra milhares de objetos de todo tipo. Consta também um informativo do ano de 2017, assinado pelo coordenador do depósito, onde o servidor pede autorização para descarte, alegando, entre outras coisas, haver bens sem identificação do processo de origem e parte já deteriorada e inservível. A resposta que o Ministério Público pretendia é que aquele objeto que foi utilizado pelo acusado, ele era eficaz para impedir que se travasse a porta do veículo. Com isso, a aplicação da pena a ele, ela seria majorada, porque no caso, ele teria aplicado não a pena de um furto simples, mas sim a de um furto, na verdade, qualificado. Na semana passada, o ministro Humberto Martins, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, respondeu que não há ilegalidade na iniciativa do Tribunal de Justiça do Piauí, em incentivar a alienação de bens apreendidos, sujeitos a deterioração, desvalorização e descaracterização pela ação do tempo. A reclamação foi arquivada. Já se fala muito da contabilidade do crime, e hoje o delinquente, o criminoso, ele já pensa nisso. Se eu praticar um crime, por exemplo, com o uso de uma arma de fogo, realmente que tenha essa capacidade de efetivamente efetuar um disparo e, assim, causar lesões corporais numa pessoa, a pena é uma. Se eu cometer o mesmo crime com o uso de um simulacro, eu tenho uma aplicação de uma pena bem menor. Então, sai barato. É, precisa ter a prova lá para poder fazer a culminação da pena. Precisa dizer, olha, tantos anos de cadeia baseado na prova. A prova é fundamental. O Tribunal de Justiça, nós procuramos o TJ, através da corrigidoria, da assessoria da corrigidoria, que enviou para nós a seguinte nota, as seguintes informações, em um vídeo que mostra a situação atual do depósito. A nota diz o seguinte. Sobre o arquivo judicial do bairro Redonda, a Corrigidoria Geral de Justiça informa que, desde janeiro, iniciou a atual gestão e vem trabalhando no sentido de organizar, de catalogar e melhor administrar os processos e bens apreendidos que estão sob sua custódia. Nesse sentido, em junho deste ano, já entregou a primeira etapa da reforma do referido espaço, que compreendeu desde a limpeza e triagem de toda a massa documental, cumprindo todos os critérios estipulados pelo Conselho Nacional de Justiça, que prevê, inclusive, a localização imediata dos processos e organização, separação, descarte e doação, conforme manifestação dos juízes responsáveis. Essa primeira etapa da reforma já foi responsável pelo aumento de 20% para 90% no número de atendimento de advogados e jurisdicionados, no prazo de cinco dias úteis, para garantir ainda mais organização e um destino apropriado para os bens sob custódia da Justiça. A Corregedoria Geral de Justiça já divulgou o edital para o credenciamento de entidades sociais sem fins lucrativos para receberem doações dos bens apreendidos e custodiados pelo Poder Judiciário no âmbito do primeiro grau. Essa é a nota enviada pela Corregedoria de Justiça a respeito deste espaço que você viu aí nas imagens, que, segundo a Corregedoria, está, sim, agora mais organizado, mais limpo.